Música Durante dois meses os alunos do segundo ano da Escola Municipal Boa Saúde do bairro Boa Saúde de Novo Hamburgo descobriram os mistérios sobre o continente africano. O resultado de tantas descobertas foi apresentado aos colegas nesta segunda-feira durante a primeira amostra interdisciplinar do colégio. O bem interessante é que nós vamos viajar num hotel 5 estrelas, no hotel Vitória, vamos conhecer o pai, que lá a gente pode andar de carro e ver os animais da savana. Então é ótimo, foi muito lindo esse projeto, hoje eles querem viajar para a África e eu digo para eles que eles precisam estudar muito e ter essa visão de mundo, porque eu acho que é isso que é importante na escola, essa cultura. você tem que viajar, viajar pelo mundo e conhecer isso. Música 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 Música